E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Nave, muito bem gente, estamos de volta com mais um vídeo de Homem-Aranha de Playstation 1, vamos continuar com os vídeos extras, com o modo treino, vamos para um dos modos mais legais de jogo, que é o do Speed Training aqui, que você vai treinar suas habilidades, ficar se balançando para um lado e para o outro, podemos dizer assim, e você tem que terminar 3 percursos, no menor tempo possível, aí temos 1, 2 e 3, que eu chamo de nível fácil, médio e difícil, bem, vocês vão entender mais ou menos basicamente o que você vai ter que fazer conforme eu for fazendo os cursos, aí conforme eu for concluindo os cursos, não é nada demais, é só você ficar indo de um ponto para o outro, é só você ir, melhor dizendo, de um ponto para o outro, no menor tempo possível, e aqui vou fazer de uma forma um pouco diferente, eu vou mostrar logo o meu melhor tempo, que ele conseguiu bater o recorde do que ficar mostrando uma tentativa falhada e depois cortar para quando eu tiver feito o recorde, que foi o que eu fiz nos dois últimos vídeos, aqui eu vou fazer logo a tentativa que deu certo e pronto, e acabou, então se tiver corte vai ser para isso, beleza? Beleza, então muito bem, vamos aqui para o primeiro e vamos começar Beleza, então muito bem, vamos lá! Beleza, consegui, não sei como, mas consegui, por um milésimo a menos, mas eu consegui, ai meu Deus, nunca que eu vou tentar fazer isso aqui de novo, hein? Caramba, até mesmo eu faço recordes difíceis de serem batidos por mim mesmo, mas muito bem, vamos aqui seguir para o próximo, mensagens preliminares, não se esqueçam, ai, 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 foi-se um, vamos lá para o segundo agora, mas é basicamente isso que vocês vão fazer, beleza? Vou tentar achar a melhor forma de vocês fazerem os percursos da forma mais rápido possível, então vamos lá para o segundo, que é um pouquinho mais fácil que o primeiro na minha opinião, mas é mais demorado, bora! Música 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 beleza novo recorde maravilha um segundo a menos do que eu fiz da é isso um segundo milésimo a menos que eu fiz da última vez está ótimo vamos aqui para o último agora esse vídeo vai ser bem rapidinho porque são só três cursos felizmente e até que eu tô gostando do resultado aqui o primeiro foi por um milésimo segundo já foi por um segundo e agora o terceiro que é uma pandemia isso aqui na pandemia não pandemon esse negócio aqui vocês vão ver do que que eu tô falando assim que eu começar esse último curso aqui então bora e aí e aí e aí Beleza, mais um novo recorde E esse aqui foi até Supimpa 4 segundos a menos Então é isso aí Gente Esse vídeo terminando por aqui Vocês viram que fica coisa de explodir Aqui Nesse curso aqui No terceiro curso em específico Por isso que é mais difícil Então muito bem É isso aí Eu já mostrei para vocês aqui O esquema em baixo para vocês conseguirem fazer Esses recordes da melhor forma possível E como aproveitar da melhor forma possível Segundo O que eu acho Então muito bem gente Nos vemos nos próximos vídeos e até breve